Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o almoço de domingo que vai ser um nhoque e vou esquentar o arroz que eu fiz ontem, né? Vou só esquentar, uma linguicinha que eu vou fazer também e é isso aí, vamos lá, me acompanha aí, já deixe seu like, já inscreva no canal pra quem tá vendo esse vídeo e já deixe seu joinha, tá bom? Bora lá? Então, gente, aqui ó, peguei aqui a batata, depois eu vou fazer essa linguiça aqui, ó, tá, acho ali, tá, não. Então, meninos, aqui ó, vou pegar, eu peguei a batata, né, vou pôr ela pra cozinhar, aqui vou fritar depois uma linguiça, tá, e vou pôr aqui na panela, aqui já tem um molho, ó, já fiz um molho aqui, ó, que só esquentei também, né, que eu congelei ele e a água aqui pra fazer o nhoque, né, tá bom? Vamos lá comigo? Então, gente, eu vou cortar aqui a batata pra cozinhar, já lavei já ela, A pia tá limpa, viu, eu lavei a pia também. Acho que eu vou usar só essas quatro, deixa eu ver como vai ficar aqui. Vou botar aqui na água. É, vai ficar pouco, eu acho que eu vou usar só essas aqui mesmo, tá bom? Vou botar pra, vou colocar pra cozinhar, depois eu mostro pra vocês, eu fazendo, tá bom? Então, gente, ó, já cozinhei a batata, vou amassar agora. Aqui, ó, já higienizei aqui a pia, tá, vou fazer a pia, que aqui, como eu tô baixinha, a pia pra mim é melhor, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou amassar. Já coloquei sal na batata, pra cozinhar, mas acho que não sei, vou ver se for mais sal ou não. Mas vou pôr mais um pouquinho de sal. Vou amassar com o garfo mesmo, eu tenho um negócio de amassar a batata, mas vai ser com o garfo mesmo. Mais rápido. Acho que tá meio duro. Tá bom. Tá mais rápido. Vou colocar um pouquinho de sal, só um pouquinho de sal mesmo. Então, pra... Achei que o garfo vai bem sem sal. Pronto. Bom, vou quebrar um ovo aqui, ó, que eu prefiro fazer com ovo. Vou colocar um ovo aqui, ó, que eu sempre falo com ovo. Ó, vai tudo a pedrezinha, viu? Vou lavar aqui, tudo em mão. Ó, ó. Vou misturar aqui, ó. Ô, Bia, pega uma manteiga ou uma margarina aí, acho que eu vou pôr um pouquinho de margarina, pra dar um gostinho, tá aqui. Tipo, a minha ficou, vou pegar uma margarina e vou pôr uma colherzinha de margarina. Eu não coloco, tá mais, de vez em quando. Vou pegar uma colherzinha. Uma colher. Quer uma colher lá? Você vai pegar uma colher lá pra mim? Olha o tamanho da colher. Meu Deus. Força um pouquinho só. Uma colherzinha só. Tá bom. Tá bom. E aí, sim. Tchau. Tchau. Pronto, agora vou colocar a farinha Até eu ver que dá pra fazer Só que eu não gosto de massa Ela dura não Porque quanto mais você coloca, ela sempre tá pedindo Carinha, né, a batata Mas se você ficar colocando demais Ela fica dura depois Mas não bota Pronto, agora vou Vou mexer com a mão agora Eu 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 vou mexer com a mão agora Agora eu vou dar uma olhada na minha mão e vou prender o fogo ali. Aí depois eu vou prender na água. Vou pegar aqui. Para ferver. Deixa eu pegar a faca aqui. Resolvi fazer de queijo, ó. Fazer as bolinhas, fazer a bolinha de queijo, ó. Tá vendo? Eu já fazia normal, sem o queijo, né? Mas a minha filha quis que eu fizesse de queijo. Aí eu cortei os pedacinhos, ó. Cortei os pedacinhos e vou fazer. Tchau, tchau. Vou pegar o queijo aqui, ó. Agora é de bolinha meca. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, olha aqui. Já terminei aqui, ó. Pra você ver, ó. Agora eu vou colocar aqui, ó, na água fervendo. Aqui tem o arroz, ó. Estou esquentando, eu fiz ontem. aqui a linguiça coloquei a linguiça aqui na frigideira de ferro quase pronto aqui é o molho que eu mostrei pra vocês e agora vou colocando o o nhoque tá indo subir e já tiro e já tiro Quando subir, eu já tirei eles. Eu já tirei eles. Eu já tirei eles. Eu já tirei eles. Gente, eu não sei o que aconteceu. Porque na parte que eu finalizei o nhoque, eu ia gravar para colocar na travessa. Não deu certo. Porque eu achei que estava gravando, não gravou. Então, só deu para eu colocar depois que está na travessa mesmo. E passo a passo não deu para eu colocar o molho. Na hora da parte do molho, tudo, não gravou. Não sei o que aconteceu, tá bom? Mas fica aí. Ele pronto na travessa, tá bom? Então, já deixe seu like. Já se inscreva no canal para quem está vendo esse vídeo agora. E já deixe seu like, tá bom? E até o próximo vídeo. Fica todo mundo com Deus e tchau. Tchau! 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 Tchau!